Fizemos um golo, criamos algumas situações de finalização, mas depois a Vitória equilibrou. A Vitória também está necessitando pontos, está nos lugares debaixo da tabela classificativa. Nós, na época anterior, vivemos isto. Estivemos também nos últimos lugares e sabemos a dificuldade que é. Felizmente, nesta época, nós temos o nosso objetivo assegurado, temos 35 pontos. Entramos mal, sofremos logo um golo aos 5 minutos de penalti. Depois reagimos bem, tivemos por cima e chegámos ao empate. Podíamos ter feito mais um ou outro golo até o intervalo. E a segunda parte é uma segunda parte repartida, equilibrada. É um ponto assemar aqueles que tínhamos. Sabemos que vai ser até ao fim esta luta.